Olá a todos, bem-vindos ao Canal Renda Maior. O meu nome é Arianna Nunes e hoje vou falar sobre 10 dicas para se começar a investir. Não percam de já seguir. Como é habitual, aproveito para agradecer a todos que se encontram desse lado e que ajudam o Canal Renda Maior a crescer. Muito obrigada, desde já. Um sincero agradecimento pelo facto de ajudarem o projeto a chegar até mais pessoas. Os vossos gostos, os vossos comentários, os vossos e-mails de apoio. Eu agradeço imenso a vossa ajuda. Para quem não é inscrito ou chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto onde eu falo de educação financeira e de investimentos na realidade portuguesa. Este canal também tem uma parceria com a Prozios.pt. Vocês podem fazer a vossa encomenda e no ato de check-out. Quando estiverem a pagar, colocam o cupão Renda Maior Tudo Junto e têm um desconto de 10% e assim pompam nos vossos produtos e ainda ajudam aqui o canal. Agora, vamos falar do tema deste vídeo, que são então 10 dicas para se começar a investir, que são 10 dicas que eu considero extremamente importantes e que eu apliquei e que é, de facto, a melhor sugestão que eu poderia deixar aqui num vídeo em que realmente estas 10 dicas podem fazer toda a diferença. Em primeiro lugar, para terem uma estratégia de investimento, devem olhar para os vossos rendimentos e ver o que é que vocês podem pôr de lado todos os meses para investir e depois decidirem qual é o montante. Ficarem então fiéis a esse montante e investir conforme vocês decidiram. Se foi mensalmente, se foi de 2 em 2 meses, o que importa aqui é que vocês olhem para os vossos rendimentos e façam um plano financeiro para saber qual é a parte que vai ser destinada aos investimentos. Depois de saberem o que é que vocês podem investir por mês de uma forma regular, devem então seguir a segunda dica que é estudar tudo aquilo que tem a ver com os mercados financeiros e com o produto financeiro que vocês têm mais interesse, que se sintam mais familiarizados e que tenham realmente gosto em começar a aprender sobre o mesmo. O conhecimento é que vai gerar resultados. Com isso devem perceber tudo o que se trata sobre aquele produto financeiro. Se for num mercado financeiro, têm que saber como é que funcionam os ciclos de mercado, quais são as operações que vocês devem realizar, como é que elas funcionam, qual é de facto o produto financeiro, como é que ele é constituído, todas as informações importantes, recompensas, riscos, eventualmente, tudo aquilo que tem a ver com esse produto financeiro, vocês devem ter o máximo conhecimento que conseguirem. Como terceira dica, é importante que vocês conheçam quais são os esquemas que têm havido nos mercados financeiros, conhecer aqui quais são as últimas burlas, as últimas fraudes que foram aplicadas aos investidores para que tenham conhecimento de como é que podem funcionar, de facto, estes esquemas. Depois de conhecerem tudo aquilo que tem a ver com os esquemas e fraudes financeiras, para não caírem nas mesmas, mantenham-se afastados de eventuais situações que vos podem causar, obviamente, danos financeiros. Tendo em conta que estamos a entrar num período de férias, é interessante dizer que podemos utilizar o lazer para aprender e com isso ver documentários e séries informativas que nos dão alguma cultura e alguma perceção sobre algum tipo de investimento específico. Por isso, deixo-vos ficar uma sugestão, neste caso será o Money Explained da Netflix. Vocês têm lá, de facto, vários episódios que ajudam a perceber não só o mundo financeiro, mas também questões relacionadas com finanças. Com isso, também têm filmes como A Queda de Wall Street e também, por exemplo, A Margin Call, o último de antes do fim, que fala das crises financeiras. Têm a série Billions, para perceber como é que funcionam os hedge funds. E ainda a série Devils, que está disponível na HBO, onde vocês podem, de facto, conhecer a história daquilo que aconteceu em Portugal, a crise de 2011, juntamente na Europa, como é que os países europeus reagiram e todos os meandros associados, então, a um momento difícil da nossa economia e da nossa história. Por isso, acho que seria interessante também utilizarem o lazer para terem mais conhecimento e aproveitem, então, para ver bastantes filmes e bastantes séries sobre os assuntos. Como quinta dica, decida quais são os seus objetivos financeiros. Se nós não tivermos uma meta, qualquer caminho vai seguir e depois vamos andar à deriva e não é isso que queremos. Por isso, vamos definir em ter um objetivo financeiro ou objetivos financeiros e utilizar os investimentos para alcançar os mesmos. Temos que definir esses objetivos antes de começarmos a investir. Depois de conhecermos os melhores ativos para podermos colocar o nosso dinheiro e, com certeza, percebermos quais são os nossos objetivos, nós devemos, então, escolher, neste caso, investimentos, produtos financeiros que não sejam muito voláteis para se começarem a iniciar neste mundo dos investimentos. Ameadamente, se estão a pensar em investir em ações, se calhar experimentar primeiro, então, um Exchange Trade Fund, um ETF, para poder perceber como é que são as oscilações do mercado e ver como é que ele funciona, caso queiram, então, ter um produto mais simples de identificação e de análise. Como sétima dica para começarem a investir, é importante que vocês, assim que o façam, comecem, de facto, a acompanhar os investimentos de uma forma regular. Tenham atenção às causas, tenham atenção aos impactos, às notícias, a tudo aquilo que tem a ver com aquele investimento, porque o vosso dinheiro está sempre em jogo. Por isso, acompanhem os vossos investimentos assim que tomarem a decisão de porem um euro, seja no que for. Outra das dicas que é muito importante, até antes de se começar a investir, é vocês conhecerem como é que se preenche a declaração de IRS. Em primeiro lugar, porque é um dos pesadelos dos investidores em Portugal, o medo do fisco. E, em segundo lugar, também pelo facto de vocês se sentirem mais seguros quando forem apresentar a vossa declaração de IRS e, com isso, também perceber qual é a vossa estratégia. Se vale a pena vender ou, simplesmente, ter, por exemplo, um ETF acumulativo ou distributivo, porque vocês vão perceber as diferenças e vão saber, então, como é que se faz uma declaração de IRS e o impacto que isso tem depois na declaração das mais-valias, que em Portugal são taxadas de 28%. Como nona dica, diversifique os seus investimentos, porque já se sabe que não devemos pôr todos os ovos na mesma cesta. Aqui é, então, um meio de segurança, um mecanismo de segurança que nós podemos ter. Não colocar todo o nosso dinheiro num só produto financeiro e sim distribuir por alguns, de forma que, se acontecer algo, esse produto financeiro que nós temos preferência, não temos um impacto tão grande nas nossas finanças. Por fim, como última dica, a décima dica, deixem, então, aqui a paciência e a disciplina. Não entrem nos investimentos a achar que vocês vão ter lucros logo no mês seguinte ou daqui a dois meses ou daqui a três meses. Isto não funciona dessa forma. Os resultados, para surgirem, demoram tempo para se alcançar. Por isso, vocês têm que perceber que isto é um investimento para longo prazo, é por isso que nós dizemos que investimos para anos e não para meses. nós não estamos aqui à procura do lucro imediato porque, por vezes, é muito difícil de conseguir alcançar. Vamos investir gradualmente para conseguir atingir os nossos resultados, os nossos objetivos. Contudo, é importante que tenham paciência e tenham disciplina porque, sem isso, vocês vão perder a cabeça, vão estar a sair do mercado quando o mercado está em queda e não é isso que quer. Ninguém quer perder dinheiro. A ideia aqui é ganharmos dinheiro e termos uma sociedade portuguesa mais rica com pessoas mais bem informadas. As dicas que eu partilhei aqui podem parecer muito genéricas, mas também são muito importantes. Vocês vão ver que em cada item, em cada tópico, existe muita informação envolvida, que é preciso ter conhecimento e nós estamos sempre a aprender e, com certeza, que nós vamos continuar sempre a aprender quando estamos, então, inseridos no mundo dos investimentos e a cuidar do nosso dinheiro de uma forma ativa. Por isso, não se preocupem em não saberem tudo. O importante é que vocês vão tendo experiência, seja física, fazendo realmente o próprio investimento em si ou, obviamente, adquirem através de conhecimento, lendo livros, falando com outras pessoas, tendo, com certeza, aqui a passagem da informação para poderem agregar mais sentido àquilo que é investir e ter os vossos objetivos concluídos. De qualquer das formas, vocês não podem menosprezar a psicologia, já que os mercados são feitos por pessoas e devem também conhecer qual é o vosso perfil de investidor para saber até que ponto vocês estão disponíveis a arriscar e para saber se vocês estão confortáveis com algum tipo de investimento, seja A, B ou C. Portanto, ficará, obviamente, ao vosso critério e devem sempre olhar para os investimentos percebendo aquilo que realmente eles são e nunca através apenas de recomendações de terceiros ou simplesmente porque acham interessante. Tenham que perceber o porquê de colocarem lá o vosso dinheiro. E, com isso, acho que se estas dicas são as essenciais para se poder começar a investir, não adiem, costuma-se dizer que o melhor dia para se começar a investir era ontem, hoje é o segundo melhor dia, contudo, com alguma preparação, mais vale começarem com pouco e depois irem aumentando o valor se sentirem mais confortáveis. Por isso, se gostaram deste vídeo, vou-vos pedir que deixem ficar aqui embaixo um comentário para poderem dar uma dica ou uma sugestão para aqueles que estão a começar a investir. Tenho a certeza que vocês podem partilhar a vossa experiência e, se gostaram do mesmo, claro, vou-vos pedir então que deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.